Na minha terra Quando o galo canta A gente a levanta pra ir trabalhar Que vida boa é aquela moça Hoje é um colosso o nosso viver Na chegada rosa sem essa de força Ainda tem a prosa no entardecer Na chegada rosa sem essa de força Ainda tem a prosa no entardecer A enxada no chão A gente descansa E se tiver dança Nós vamos pra lá Vai toda a família Com muita alegria Só no outro dia Nós vamos voltar Vai toda a família Com muita alegria Só no outro dia Nós vamos voltar Por isso eu falo O povo da cidade Essa vaidade Nunca nos faz bem Na minha terra Lá no meu cantinho Só tem um banquinho Mas me trato bem Na minha terra Lá no meu cantinho Só tem um banquinho Mas me trato bem Lá no meu cantinho Lá no meu cantinho Lá no meu cantinho Lá no meu cantinho